Para quem mora sozinho, garantir comida de verdade em casa tem suas dificuldades específicas. Quer ver uma? Como lidar com a pia cheia! Receitas em uma panela só tem duas vantagens para os solteiros. Elas sujam menos louça ou menos utensílios. E no caso desse livro aqui, são pensadas para uma porção. Você não precisa comer todo dia a mesma coisa. Um dos capítulos é inteirinho de receitas em uma panela só. Eu vou folhar para você ver. Tem bife com panzanela, uma salada de pão morna que a gente prepara na mesma panela em que dá uma douradinha no bife. Peixe com batata e espinafre. Bisteca com feijão branco e brócolis. Galinhada de cuscuz marroquino, arrocírio com frango, risoto de funghi, batata rosti com queijo meia cura, chachuca com grão de bico, várias receitas com ovo e uma parte toda dedicada às massas. Tem macarrão aputanesca, macarrão com molho de cebola, macarrão com camarão e alho e tudo feito em uma panela só. E olha que legal, nesse livro, como a dispensa do solteiro é mais limitada, as receitas vêm com o Pode Trocar. São indicações de ingredientes para substituir sem alterar o resultado da receita. O livro está à venda nas melhores livrarias, mas se você não encontrar aí na sua cidade ou preferir, pode comprar no site Panelinha. É só entrar lá e clicar em loja. Você vai encontrar todos os meus livros. Ah, e nesse capítulo aqui tem também uma página com orientações para quando você não vai cozinhar em uma panela só, mas quer manter a pia em ordem. Mas isso você vê no livro, né? Olha, já se inscreve aqui no canal, siga o perfil, curta o vídeo, porque assim você não perde nenhum conteúdo novo.